Um pedido que eu sempre recebo e eu sempre recebi é o pedido para que eu ceda a informação sobre algum transponder. Um transponder nada mais é do que uma frequência. A frequência é uma propriedade fundamental de qualquer sinal de comunicação, incluindo os sinais provenientes de satélites. Como exemplo, quando você sintoniza um rádio FM, o número que aparece no display digital representa a frequência da estação de rádio em megahertz. Suponhamos que você esteja querendo ouvir uma rádio, essa chamada cidade FM, e a sua frequência é 95.1. No display digital, que mostra o número da rádio, vai aparecer 95.1. Agora, suponhamos que o display digital do seu rádio FM danificou. Você consegue trocar de estação de rádio, mas não consegue ver a frequência. Isso é, o número que aparece no display digital. E neste caso, muitas pessoas teriam que escutar estação por estação de rádio, até identificar a voz do locutor, ou até mesmo a vinheta que seria a identidade da rádio. Essa é sua Rádio Cidade FM. Você está na melhor do seu rádio. Aumente o volume, que aqui só tem as tops. Daria muito trabalho, não é mesmo? Agora, imaginamos um sinal de um satélite no qual você precisa encontrar. Na maioria dos casos, há a necessidade de saber qual a frequência correta, ou melhor, transponder, para direcionar a antena para o satélite-alvo, além de outros requisitos, saber para onde a antena tem que ser direcionada. Partimos do princípio que você não tem nenhum transponder adicionado no seu receptor via satélite, ou no seu localizador via satélite. Você até sabe para onde deve apontar a antena, mais ou menos. E em muitos casos, não adianta você saber sobre elevação, sobre azimuth, pois tratando-se de sinal via satélite, isso não é uma informação exata, pois na prática depende de muitos fatores para que haja uma exatidão. Essas informações são referências para você não ficar perdendo tempo em ficar direcionando a antena para outros lugares, senão aquele que foi definido. E é por isso que foram criados os localizadores de sinais de satélites profissionais, justamente para ter mais exatidão no momento do apontamento da antena. Para se ter uma ideia até com aplicativos instalados em smartphones, como o Sairway Director, muita gente passa horas e muitas vezes não conseguem encontrar o sinal. O que será relatado deve ter acontecido com a maioria dos profissionais. Você já ouviu algum cliente dizendo que não consegue apontar uma antena, pois ele não tem um equipamento profissional para esses fins, e se ele tivesse seria fácil? É, eu acho que não é bem assim. Imagine uma situação que você tem um aparelho profissional de última geração, com vários recursos, e esse não tem nenhum transponder adicionado. O que você faria? Muitos iriam dizer, se não tiver transponder, não tem como apontar. Entre algumas soluções, eu vou te apresentar um recurso, que tem em alguns localizadores de sinais de satélites, no qual você não precisa ter nenhum transponder adicionado. Se embarque nesse conhecimento, chega pra cá, eu sou o Léo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Seja muito bem-vindo! Esse recurso não é uma novidade. Apesar de não ser uma novidade, pode ser que você nunca ouviu falar sobre isso. Quero me referir ao analisador de espectro, em alguns localizadores de sinais de satélites. Aqui, eu tenho dois equipamentos. Um não possui o analisador de espectro, que seria o Satlink 6933, e o outro que possui o analisador de espectro, que seria o V8 Fighter II da GT Media. Anota aí, daqui a pouco eu vou falar sobre um outro aparelho que possui um analisador de espectro com mais recursos. Vamos lá! No Satlink 6933, eu adicionei o nome do satélite como Sky 1, sem nenhum transponder adicionado. As configurações estão voltadas para a banda KU, e ao tentar localizar o sinal do satélite da Sky, mesmo que a antena passe pelo sinal vindo do satélite da Sky, a barra que mostra o nível de sinal não progride. Da mesma forma, seria como o aparelho da GT Media se comporta. Nomeei o satélite como Sky 1, aqui é somente um teste, não é Sky B1, e sim Sky 1. Detalhes também, não tem nenhum transponder adicionado a esse satélite. E da mesma forma que aconteceu com o Satlink 6933, aconteceu com o Finder da GT Media. Não houve progressão na barra de sinal. Só que o GT Media tem um recurso que esse modelo do Satlink não tem, que seria o analisador de espectro. A primeira vista, olhando para um analisador de espectro, vendo os gráficos, parece ser bem confuso. Mas não é. O eixo vertical se refere à amplitude do sinal, que é medido em decibés em relação a 1 microvolt. Isso significa que quanto maior o pico da onda, maior é a intensidade do sinal. Já o eixo horizontal mostra uma banda de frequência que começa em 950 e termina em 2150 MHz. Cada uma dessas montanhas que você está vendo, entre aspas, significa uma ou mais frequências. Veja que algumas montanhas são separadas por vales. Agora que você já conhece um pouco sobre o gráfico do analisador de espectro, veja essa amostra de um gráfico de uma antena que está sem sinal. É possível notar que as montanhas, entre aspas, elas possuem características uniformes. Por outro lado, veja um gráfico de uma antena que tem sinal. É possível notar que as montanhas, entre aspas, não possuem a mesma altura, não possuem a mesma largura, não são uniformes. À medida que você vai se aproximando com a antena do sinal do satélite, as montanhas, entre aspas, perdem as uniformidades. Isso é, um pico fica maior do que o outro. E com a diferenciação dos picos do sinal, o que eu preciso fazer é fixar a antena e fazer uma busca por canais, a fim de buscar um canal em FTA, para saber se esse canal pertence ao satélite no qual eu estou procurando. Lá atrás, quando eu falei, anota aí, pois é, é para se referir ao equipamento localizador de sinal de satélite da Vivences, é o Satlink 5260. Ele tem um diferencial em relação ao GT média. Ele tem uma função que apresenta a frequência de cada pico, ou melhor, entre aspas, de cada montanha que aparece no gráfico. E ele tem uma outra função que faz a busca por um transpondo específico. Você não precisa fazer uma busca cega. É simplesmente colocar o cursor do analisador de espectro em cima de uma montanha, entre aspas, e fazer a busca de canais. Você não sabia disso? Pois é, tem muitas pessoas por aí também que não sabiam. E antes que digam que dá para encontrar um sinal de satélite pelo DB microvolt, de um aparelho tipo Satlink 6933, já foi feito um teste, e o teste não teve muita relevância. Praticamente os valores foram os mesmos, independentemente para aonde a antena fosse apontada. Isso porque não existe nenhuma frequência adicionada ao aparelho, então não tem como medir a potência daquela frequência que não existe. Como sempre eu já falei por aqui, ferramenta veio para agregar valor ao seu trabalho, veio para facilitar a sua tarefa. Tem certas situações que mesmo sendo um profissional capacitado, você pode não concluir a sua tarefa com sucesso, se você não tiver uma boa ferramenta. Tem alguns que podem dizer, eu consigo apontar uma antena usando um receptor, eu consigo apontar várias antenas usando um localizador de sinal de satélite mais básico. Mas, será que você consegue fazer o mesmo dentro de um campo de adversidades? Se você tiver uma ferramenta completa com vários recursos, e claro, souber usar esses recursos, possivelmente você consegue o seu objetivo final. Desde já te desejo um grande abraço e até outros vídeos por aqui no canal Antenas BHZ.